A vida tem alguns privilégios que podem ser obtidos com relativa facilidade. Um dos maiores privilégios é ter amigos. Nós não teremos na vida muitos amigos. Teremos na vida amigos especiais, que precisam ser cultivados, que são a radiografia da nossa alma, pessoas que aceitam e nos veem como nós somos e com quem eu posso trocar informações das mais importantes e confiar plenamente. Quando o filósofo Montaigne, no século XVI, decidiu elogiar seu amigo falecido, Etienne de Laboissy, decidiu elogiar um amigo que não estava mais com ele, definiu de uma forma muito bonita nos seus ensaios a sua relação com o grande Laboissy. E Montaigne escreveu, Por que eu era amigo de Etienne? Porque ele era ele e porque eu era eu. Dois amigos são seres absolutamente individuais. Não se fundem numa só pessoa, mas estão absolutamente próximos, estão absolutamente confiantes. O próprio Etienne havia dito num livro que a amizade é o privilégio de quem tem ética. Aquelas pessoas que não têm caráter e não têm ética, têm apenas cúmplices e os cúmplices não se respeitam, mas se entretemem, ou seja, desconfiam um do outro. É importante cultivar amigos. Uma vida sem amigos é uma vida que não vale a pena. Tenha muito cuidado com seus amigos. Cultive essa relação. Procure-os com frequência. Lembre-se sempre de que os amigos são permanentes ao longo da vida. Tenha amigos para ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de diferença afetiva. Sem amigos, esta vida será vazia, oca e muito solitária.